Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, membros da imprensa, hoje pela manhã, pude assistir 18 minutos de mentiras e despreparo quando o secretário de Educação do município de São Luís participava do quadro Bastidores com o jornalista Clóvis Cabalau. Foram mais de 18 minutos de mentiras e despreparo quando tentava justificar o secretário que apenas 5% das escolas públicas municipais de São Luís estão prontas para receber os alunos e alunas, as nossas crianças, as crianças da nossa cidade. De 260 escolas, apenas 13 estão prontas. Exatamente isso. Vale lembrar que no ano passado, em novembro, o prefeito disse que já estava pronto para a retomada das aulas diante do estado de pandemia que nós estamos vivendo, mas o que nós estamos observando na prática é um total despreparo que gera às nossas crianças um prejuízo imensurável. durante a entrevista o jornalista perguntou a quantidade de escolas reformadas deputado Fábio pela atual gestão o secretário deputado Arnaldo fugiu das perguntas não respondeu e teve tempo para isso 18 minutos não respondeu quantas escolas foram reformadas pela atual administração. Falou que estão implementando ainda um sistema de gestão de informação das escolas ainda estão implementando um sistema para ter acesso à informação depois de nove meses de gestão. Sobre o ensino à distância o secretário afirmou que o ensino está sendo realizado de forma online e por outros meios como a entrega de aulas de forma impressa aos alunos na própria matéria veiculada antes da entrevista a mãe de um aluno reclamava lamentava a dificuldade para ter acesso a esses materiais de 15 em 15 dias e a dificuldade que ela tinha para acumular as atividades diárias com o ensino daquela criança. Senhoras e senhores essa situação é grave e é por isso que mais uma vez eu venho à tribuna para reivindicar e chamar atenção para ver se a prefeitura responde qual é a intenção quais serão as ações quando essas ações serão executadas porque milhares de crianças alunos e alunas da nossa cidade estão sofrendo por que que a prefeitura de São Luís não faz como o governo do estado contrata um espaço na TV não para poder ficar divulgando o prefeito mas contrata um espaço na televisão para que os alunos da rede pública municipal possam ter aulas existe a TV educação mantida pelo governo do estado para manter as aulas dos alunos matriculados na rede pública estadual por que a prefeitura não contrata ao menos um canal na rádio para que esses alunos possam ter acesso a educação deputado Cesar Pires vossa excelência é professor sabe a importância do aprendizado da educação leve esse recado ao prefeito que vossa excelência apoiou para que ele nos responda para que vossa excelência possa vir até essa tribuna e dar a resposta que não é só eu mas que o povo de São Luís precisa e quer saber quando foi perguntado sobre a estimativa de retorno das aulas essa pergunta demonstrou o total despreparo desse secretário uma total imoralidade pois o secretário de forma clara demonstrou que nem mesmo ele sabe quando as aulas serão retomadas ele respondeu que existe um programa chamado escola nova que é um plano de reestruturação das escolas e que a SEMOSP a secretaria de infraestrutura do município de São Luís que está à frente desse plano e que é o secretário dessa pasta que sabe responder meus amigos presidente se nem mesmo o secretário de educação sabe quando terá a retomada das aulas isso demonstra que essa gestão está totalmente perdida e que a educação de São Luís está na mão de pessoas inexperientes despreparadas insensíveis e que atuam com imoralidade porque existe verba federal existem recursos para a manutenção dessas escolas após nove meses o recurso chegou porque que esse recurso não foi utilizado para onde foram esses recursos peço que libere o microfone para que o deputado Duarte conclua o pronunciamento obrigado senhor presidente talvez senhoras e senhores esse recurso está sendo utilizado por exemplo para a contratação de 42 suplentes de vereador que foram apoiar o deputado Braide e agora recebem cargos de mais de nove mil reais talvez esse recurso e amanhã eu trarei essa denúncia aqui na Assembleia talvez esse recurso esteja sendo utilizado para fazer a seguinte contratação Prefeitura de São Luís contrata empresa de acesso à internet por quase dois milhões de reais se é o devido processo listatório com pesquisa de preços realizadas com empresas que não prestam serviço em São Luís bem como para atender a demanda de unidades administrativas já contempladas em outros contratos ainda vigentes ou seja deputado Arnaldo deputado César deputado Roberto Costa deputado Hélio esse recurso talvez esteja sendo utilizado ao invés de para botar internet nas escolas que não tem e as crianças precisam ao invés de contratar um canal na TV aberta para que os alunos da rede pública municipal assim como os alunos da rede pública estadual tenham acesso às aulas talvez esse recurso esteja aqui para contratar internet em unidades de secretarias municipais que já tem internet e amanhã eu vou trazer essa outra denúncia dois órgãos municipais que já tem contrato de internet tiveram outro contrato ou seja como é que você contrata duas vezes o mesmo serviço espero que meus amigos jornalistas levem essa denúncia para a rádio levem essa denúncia para os jornais porque quem está sofrendo são as crianças da nossa cidade que acreditaram num prefeito que afirmou que estava pronto mas está demonstrando que está pronto para fazer outra coisa e a Polícia Federal está de olho e nós vamos denunciar muito obrigado e a Polícia Federal e a Polícia Federal